Estamos na Figueira da Foz, no final do primeiro Conversas com a Educa desta semana de torneios Nocaut Tour e eu estou com a Catarina Santos, que esteve à conversa com uma sala que estava cheia, agora não está, mas eu depois mostro-vos, sobre torneios e multistack. Como é que correu, Catarina? Correu bem, falei, 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 falei e já estou cansada de falar, por isso agora vou jogar, se me deixas, mas pronto, um balanço final, acho que correu bem. Não estava à espera que estivesse, assim, neste final tanta gente, porque estamos aqui numa hora um bocadinho, ainda vai que começar já o torneio, mas achamos que poderíamos testar qual seria a melhor forma de fazer estas conversas. A ideia é trocarmos impressões, não só dizer qual é a minha opinião e a opinião da Educa relativamente a determinadas situações, mas sim partilha de ideias. Nós queremos é conversar e acho que é saudável. Em linhas gerais, de que é que se falou aqui hoje? Eu assisti a tudo, mas um teaserzinho lá para casa para quem faltou este primeiro Conversas de Educa. Falou-se de torneios e de multistack. E como é que nós, em torneios, podemos aplicar e podemos conciliar os pensamentos que já fazemos e os raciões que já fazemos em relação ao multistack, que é o conceito mais evoluído e o nível mais evoluído da Educa Pogger, que é como é que nós jogamos 100 bebês, como é que nós jogamos 50 a 100 bebês, 40 a 30 bebês, 10, 20, 30 bebês. Mas adaptarmos isso tudo aos pensamentos que nós podemos ter também em torneios. E pronto, a conversa foi sobre isso. Alguns movimentos que nós achamos que são mais relevantes, obviamente não podemos falar de tudo porque estamos aqui em meia hora, não é? Por isso são alguns aspectos que nós fomos retirar do número de bebês para sabermos qual é a melhor forma de abordar o jogo em torneios. Muito bem, olha, muito boa sorte para este torneio e agora vamos ver se o pessoal que esteve aqui vai utilizar as técnicas ensinadas. Eu espero que agora seja tipo no man in black, agora esquecem tudo o que eu vos disse. Esqueçam tudo o que eu vos disse e agora vamos jogar, está bem? Aqui falaram-se de Big Blinds, Bubble Factor, Delayed For Bet e se vocês ficaram curiosos podem seguir a Catarina e todos os professores do Educa Pogger e as suas teorias em educapogger.pt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.